E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como conectar e usar um fone de ouvido USB aí no seu computador. Parece simples e de certa forma até é. O que acontece é o seguinte, que você tem aqui ó, esses fones de ouvido, headset aqui ou somente eles sem o microfone e para você conectar e usar basta com que você identifique uma porta disponível aqui no seu PC, uma porta USB disponível. Só que quando você tem aí conectado também um fone P2 ou algo do tipo, aí é por isso que ele não está funcionando porque ou está com erro na sua porta ou a velocidade que ele trabalha é diferente da porta do seu PC ou até mesmo porque você está com esse outro fone como eu informei. O que você vai fazer é o seguinte, se eu der um play aqui, uma música, estou usando uma música aqui da biblioteca do YouTube se eu colocar aqui a biblioteca do YouTube para abrir uma música, o que vai acontecer é o seguinte ele vai abrir essa música normalmente, só que quando ele abre essa música aqui ele vai seguir com a música para que você consiga aqui ouvir ela normalmente. só que se você não tem nenhum conectado no PC, como diferente de um notebook que ele tem ali já o áudio interno ele não vai identificar um item para reproduzir, então quando você conecta ele já identifica e esses itens são para o gameplay que você coloca eles e eles já identificam normalmente. O que pode estar acontecendo é assim ó, eu posso conectar ele aqui ó, na minha braca de rede do meu computador a braca de rede interna, só que aí essa aqui que ela fica na frontal do meu computador talvez ela não esteja funcionando e aí eu tenho que alterar dela para alguma da parte de trás porque são capturas diferentes, essa aqui ela está conectada no gabinete que vai ligado na placa mãe as de trás geralmente elas são placas on-board que já vem direto na placa mãe, então acontece isso em alguns casos essa aqui queima, a da on-board queima e você também tem que colocar aí uma placa de captura de áudio, uma placa de saída de áudio externa em um slot disponível isso aí um técnico ele faz, ele executa o trabalho e faz a instalação dessa nova placa se eu colocar abrir com Windows Media Player, ele vai executar, está nesse momento aqui ó executando normalmente essa opção, então ele tem essa opção aqui, se eu vier no áudio aqui ó, na parte do alto-falante agora, ele está dizendo que é um item de um dispositivo USB que está executando esse áudio, se eu pegar um outro item aqui e conectar ele vai agora perguntar qual é a opção que eu quero executar, no USB ou no P2 ele vai sempre perguntar em qual dos itens que você quer conectar, ó virei aqui a minha CPU, já conectei aqui via P2, esse fonezinho aqui também ó um via plug P2 desses conectores aí de fone de ouvido de celulares quando eu clico agora no mesmo ícone do áudio, agora ele tem uma setinha para cima que ele está perguntando para qual que eu quero mandar o áudio, ó alto-falantes, high definition ou USB PNP o USB ele está mandando ali para o meu headset aqui, para o meu fone pelo USB ou esse aqui ele vai mandar agora para o fonezinho P2 é só escolher simples e rápido bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa se você gostou, deixe um like no vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima e até a próxima